Tiago, o refrigerante realmente faz tanto mal assim? Muito mal. É a bebida mais cancerígena do mundo. Chega a ser 100 mil vezes mais ácido que o sangue humano. Eu não estou falando aqui de marca, não estou falando de cor, não estou falando de sabor. Todo refrigerante é cancerígeno. Se eu fosse você, nunca tomaria mais refrigerante. É realmente um alimento muito ácido. Sem dúvida, refrigerante é cancerígeno e não é saudável. E tem uma quantidade de açúcar absurda também, né? Sem dúvida. Não é o problema no refrigerante. Faz mal em relação ao câncer. Agora, ele é muito perigoso. Quem toma está correndo risco de vida. Ou seja, se nesse caso o açúcar não é problema, os refrigerantes zero também têm a mesma preocupação. Não, pior, porque é 18 vezes pior. O doutor Lair Ribeiro coloca o refrigerante diet como 18 vezes pior. É o maior cardiologista que o mundo já conheceu. Não se deve tomar. Tiago, e a gente tem aqui também o exemplo do leite de caixinha. Por que ele está aqui na nossa mesa? Ele está aqui porque ele não é mais leite. Esse leite foi superaquecido. Ele foi esterilizado. Por isso, o UHT na caixinha. Ultra alta temperatura esse leite passou. Perde quase todos os nutrientes. Destrói as bactérias boas. Só deixa duas ruins, que é a bactéria da tuberculose e o coliformis fecasis. Tem o peridóxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, e tem o formol. Fora outras drogas que não dá tempo para falar, porque o tempo é curto. Existem alimentos muito violentos e estão aqui os que mais matam no mundo. Se você quiser ter saúde, você olhe bem esses alimentos. Você precisa banir da tua vida. Nunca mais dê um leite de caixinha para o teu filho ou para a tua filha. É um perigo.